Ah, de manhã assim, mal pronúncio. Vai ver quem é a Julieta. Disculpe, Cronin. Ah, sim. O que foi? Nós viemos acertar nossas contas. Ah? Ah, vai. Vocês vão fazer uma grande besteira. Nós não viemos aqui discutir isso, Cronin. Por enquanto, estamos falando só de dinheiro. Você veio aqui para ameaçar? Se a justiça não cumprir com o papel dela, Cronin, a gente vai conversar. Mais depois. Para, homem. Pague o que eles têm direito, meu pai. Eu quase acreditei no você, rapaz. E eu e você, Tobias. Pague logo eles. E eu acho. Quantos dias eu deu para vocês? Para mim, 15. E para mim, 25. Descontando os dias que eu fiquei de cama, por causa daquela tocaia que eu sofri. Tá certo. Nada disso. Dê a ele tudo que ele tem direito. E mais cinco contos de réis por minha conta. Que isso, Neko? Dar cinco contos de réis é tudo de quê? Ele salvou a vida do Neko. Pensei que a vida dele valesse mais, Cronin. O que você fez por mim não tem dinheiro que pague, Tobias. Esses cinco contos de réis são para lhe ajudar. Eu não preciso da sua ajuda, Neko. Dê a ele, meu pai. Cinco contos é muito dinheiro. Pensei que a vida do seu filho valesse mais que isso, Cronin. Dê o dinheiro a ele, meu pai. Por favor. Eu não preciso da sua esmola, não, Neko. Pois então, que esse seja o preço que eu estou lhe pagando para deixar minha irmã em paz. Neko. O que você está falando, Neko? Ele sabe do que eu estou falando. Não sabe, Tobias. A gente pode ter essa conversa em particular. A hora que você quiser. Justino, por favor. Pague ele e se termine com isso. Eu só estou aceitando isso aqui, Neko. Porque eu acho que eu estou no meu direito. E agora em diante, Tobias. Se você relar um só dedo na minha irmã, eu lhe mato. Então você cuide para que ela não fique correndo atrás de mim. Ora essa, senhor. Sai daqui, Tobias. E nunca mais coloque os olhos em cima da minha irmã. O aviso está feito. Vamos embora daqui, Tobias. Vamos embora. Licença. Vamos embora. O que foi que esses filhos andam fazendo para a tua irmã? Nada, meu pai. Realmente nada. Como nada? Tu segue, meu pai. Deixe ele comigo. Leve esse vestido embora, Pepa. Eu não quero mais saber disso. Não quero mais. Mariquinha. Me deixa em paz, Neko. Me deixa em paz. Calma. Se me ouça, Neko. Me ouça você, Neko. Sai, Neko. Sai, Mariquinha. Sai, Neko. Sai. Não fique assim, Mariquinha. Ele gosta de você. Não diga bobagem, Pepa. Ele gosta de você. Por isso, ele ficou tão furioso com seu irmão. Você não conhece o Tobias, Pepa. A mim me pareceu que ele tinha... Por favor, Pepa. Eu não quero mais falar sobre isso. Eu cansei de ser humilhada pelo Tobias. Eu não quero vê-lo nunca mais na minha frente. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Obrigado.